Eu queria ler aqui nas escrituras, sentado mesmo vocês aí, no capítulo 43, e o versículo de número 13, e Isaías. Os irmãos, talvez você esteja acostumado com o pastor Renato, ele é um pastor meio eloquente para falar, embora nós somos irmãos de sangue, mas é diferente, né? Já sou mais lento um pouco na maneira de falar, mas isso são dados por Deus, dão dados por Deus, e há variedade de donos, ele usa a pessoa do jeito que ele quer usar, porque ele que nos fez. Está escrito no capítulo 43 de Isaías, e o verso 13, Ainda que houvesse dia, eu sou. Nem tinha dia ainda, tudo era treva, o mundo era treva, no princípio era tudo treva. Antes que existisse, antes que houvesse dia, eu sou. Ele é. Então, ele é tudo para nós, irmãos. Então veja o poder que você está ouvindo nessa noite. De quem está, de quem está falando de... Ele está falando dele, irmão. Não, eu não estou falando de mim, eu não estou falando de Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer, escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem que é o corajoso que vai segurar? Quem que é o forte, que vai tentar se opor na frente, e dizer, eu posso, eu vou segurá-lo. Não faça isso. Permaneça no lugar que Deus te chamou no princípio. Jesus, quando estava aqui na terra, em vida, no corpo humano, como nós estamos aqui, Ele sempre apontou para o princípio, dizendo, no princípio não foi assim. No princípio não foi assim. E por que agora vocês querem mudar? Ou alguém tem alguma credencial dada por ele, assinada por ele, que pode mudar? Ou que poderia mudar? Ninguém tem, irmão. Eu não tenho e ninguém tem. Ninguém tem credencial assinada que pode mudar. Essa é a razão de eu estar há 39 anos, de eu estar há 46 anos nessa mensagem. Porque eu não vejo coisa diferente. As pessoas veem coisas diferentes. Mas eu vejo o que está aqui. Porque o próprio Jesus disse que passaria os céus e essa terra, mas as palavras dele não iam passar. Então não iam passar. Mas eu estou grato, irmãos. Estou grato por estar aqui. Por todos vocês que estão aqui, pela primeira vez que eu estou vendo vocês. E eu gosto de estar junto com pessoas que pensam como eu penso. E pessoas que acreditam como eu acredito. Porque você tem mais segurança e mais segurança e mais tranquilidade na sua vida. Então eu fico feliz. Então eu fico feliz. Fico feliz mesmo. Porque eu creio que em Hebreus 13 e 8 está escrito que ele é o mesmo, né? Muito bem, irmãos. Eu vou ler umas escrituras aqui para os irmãos. E eu queria falar um pouquinho. A gente tem o nosso site no YouTube, né, Daniel? Com mais de duas mil e poucas pessoas, né? Quase três mil pessoas, né? E as nossas mensagens estão todas lá, irmãos. Mensagem que a gente prega. O irmão Daniel, ele coloca lá. E nós temos no site. Tudo o gospel, né, Daniel? Está lá. E você vai ver eu pregando lá. Pastor Renato pregando lá. As mensagens que nós temos. Está tudo lá pregado lá. No YouTube. E você também que está nos vendo nessa hora pelo YouTube, pela internet. Que Deus te abençoe. Que as virtudes santas que estão aqui possam alcançar você aí na tua casa, onde você estiver. Que você seja abençoado ricamente por Deus, como nós estamos sendo abençoados aqui. Amém. Eu queria ler no livro de Provérbios, irmãos. No capítulo 15 e o versículo 30. Vamos falar nessa noite sobre o poder curador das boas notícias. Você sabia que boas notícias cura? Você sabia que mal notícia adoece? E nós viemos num lugar desse aqui, irmão. Nós não viemos para passear. Nós não viemos para ver uns aos outros. Para ver uns aos outros, vamos na casa das pessoas, ver eles, tomar um café com eles. Mas nós viemos aqui para ver Deus. Nós viemos aqui na igreja para alimentar a nossa alma. Porque o nosso corpo físico nós alimentamos em casa. Através dos produtos naturais que nós alimentamos, que nós comemos. Mas essa alma aqui, essa alma nossa, ela tem que ser alimentada. Se o corpo físico não se alimentar do alimento natural, ele morre. E se essa alma não se alimentar, ela morre também. Você fica fraco. Você não tem força para vencer as lutas. Você não tem fé para vencer aquilo que surge ao dia a dia que vem sobre nós. Então eu quero falar o poder da cura e das boas notícias. Aqui no livro de provérbios, capítulo 15, o versículo 30 está escrito assim. A luz dos olhos alegra o coração. E a boa fama engorda os ossos. Você sabe, irmãos, que um companheiro de uma companhia de de um amigo um amigo bem sincero e verdadeiro é um tônico para a nossa alma. Um amigo sincero. Estou falando de um sincero, de um verdadeiro. Ele é um tônico para o nosso coração. Para nossas vidas aqui na Terra. Agora veja os seus olhos cheios de bondade e compreensivo alegra o coração. Você notou que você vai encontrar com pessoas que já vem sorrindo para você? Que já vem com um ar de alegria para você? Então aquilo já enche o seu coração de alegria só de ver aquela pessoa que vem encontrar com você com alegria, com felicidade? Já te ajude? Você já sente coragem? Você já se anima? De ter aquele encontro só nele olhar em você? Só os olhos dele? Já está mostrando que ele tem compaixão de você? Que ele te ama? Ele ama você. Agora veja. Agora a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do nosso corpo, disse Jesus. Se os seus olhos é luz, o teu corpo é luz. Se os seus olhos são trevas, o seu corpo será tenebroso. Então tudo isso aqui tem uma importância, irmãos. Se você ler um verso da Bíblia e não ver Deus ali, você torna a ler de novo que você vai ler. Virei. E se você não ver, torna a ler de novo que você vai entender. que você vai entender. Podemos censurar uma pessoa somente com os olhos. Você sabia disso? Tem gente que passa perto do outro com aquele olho fechado, aquela cara fechada. Censurando aquela pessoa. E a pessoa sente, irmãos. Eu estou falando a verdade de Deus, irmãos. Eu estou falando a verdade daquilo que um dia Deus me chamou com 18 anos de idade que eu estou em cima de um púlpito numa plataforma como essa. Há 46 anos em cima de uma plataforma como essa. Então, só no olhar só no olhar de uma pessoa ele te julga você já. Como diz aqui onde nós lemos aqui. Onde Solomão falou aqui. Veja. Agora ainda mais se for um olhar de um inimigo. Imagina um olhar de um inimigo, irmãos. Quanto mais é pior ainda se vir da parte de um inimigo de uma pessoa crítica ou até mesmo de um invejoso que tem ver de você. Imagina esse olhar. que vem. É muito, 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 muito pior. Agora o olhar, irmãos de censura envia uma mensagem às vezes positiva ou negativa. Ela envia. Ela envia isso para a pessoa. E essa maneira de olhar transtorna as emoções e às vezes adoece até o próprio corpo do ser humano, irmãos. Você chega assim na tua casa e diz mas aquela pessoa olhou em mim com um olhar tão tão mal e aquela pessoa vai embora tão mal também ele vai embora chega em casa até meio triste aborrecido ele não esperava aquilo ele não esperava às vezes ele fica até doente daquele tipo de olhar agora agora uma palavra boa, irmãos e animadora ela tem poder e levanta e motiva uma pessoa batida levanta irmãos uma palavra boa uma boa palavra ela motiva ela estimula ela te anima Gideão Gideão estava lá malhando trigo a meia noite e os medianitas queriam acabar com o povo de Gideão mas Gideão estava lá malhando trigo a noite de noite e de repente apareceu um anjo do Senhor e disse ó Gideão varão valoroso que o Senhor seja contigo ele não disse ó varão preguiçoso ele disse ó varão valoroso ó irmãos essa Bíblia ela é a base ela é a base pra tudo pra nós irmãos então uma palavra boa animadora ela ela levanta até o caído irmãos ela dá saúde a pessoa tá doente daqui a pouco eu tava conversando com uma mulher que foi em casa ontem ontem pediu oração ela chegou chorando porque ela tá com uma filha grávida em Londrina risco de perca da criança e ela tava chorando e eu comecei a conversar com ela dentro de casa com a minha esposa e de repente ela parou de chorar e de repente nós começamos lá conversar e depois eu orei por ela coloquei a mão sobre ela e depois no fim ela passou aquilo ela falou sabe que eu até esqueci isso eu tô tão contente que eu até esqueci daquilo isso se chama virtude irmãos isso se chama virtude nós temos que ter virtude Jesus tinha virtude as flores tem virtude já pensou o lírio o lírio ele está ali ele dá aquele mel aquele perfume vem a abelha e tira vem o outro inseto e tira dele e o outro vem e tira e ele continua sendo o lírio já pensou se alguma alguma abelha ou algum inseto chegasse pra tirar e não achasse nada ali ele diria mas que lírio se ele quiser esse que não tem nada aí então nós temos que ter virtude irmãos e a virtude é um dos degraus daquilo que Pedro falou virtude nós temos que ter virtude é um degrau da nossa vida é um degrau que o ser humano tem que ter virtude é um degrau veja então as palavras boas irmãos são como um remédio e age como uma terapia para nossas vidas nos encoraja nos anima nos levanta e nós temos que ter disso irmãos e é por isso que Deus capacita os seus homens porque nós de nós mesmos nós não somos nada ninguém aqui é nada eu não sou nada tudo aqui é ele irmãos tem um hino que diz tudo é ele tudo é dele eu simplesmente sou um vaso irmãos nós somos um vaso chamado por ele e eu nem sei de onde vem essa voz essa voz está saindo mas eu nem sei de onde está vindo essa voz só sei que eu tenho uma voz estou soltando uma voz para vocês mas Deus está usando essa voz ele está usando essa voz porque eu nem sei de onde essa voz está vindo que eu não entendo não sou médico então a palavra boa são como remédio e age como uma terapia para as pessoas irmãos eu sempre fui taxado assim um pastor paisão mas é minha maneira eu nasci assim irmãos eu nasci e se eu nasci assim eu não vou querer mudar e ninguém vai mudar ninguém ninguém consegue mudar ninguém nem polícia consegue mudar ninguém se as polícias conseguissem mudar as cadeias não estavam super lotadas é porque eles não conseguem mudar somente Deus pode mudar somente ele pode transformar uma igreja não pode transformar ninguém irmãos igreja simplesmente é quatro paredes só no Brasil existe mil e quinhentas religiões diferentes no mundo existe 35 mil religiões diferentes e veja a situação que está o mundo se religião valesse o mundo estaria numa paz pra vocês vejam que isso não resolve nada irmãos o que resolve é a palavra isso aqui sim resolve isso resolve resolveu a minha vida e isso resolve nossas vidas irmãos resolve a vida de cada pessoa que está aqui falar palavras boas irmãos derruba ou edifica arrasta arrasta para o abismo como como atitudes irmãos palavras palavras boas ela edifica irmãos ela edifica ou palavras as más arrasta para o abismo tudo isso tem os dois lados irmãos tudo isso tem aqui no livro de provérbios capítulo 18 e o verso e o verso 21 vamos ver onde está o poder da morte e o poder da vida você sabia onde está o poder da morte e o poder da vida vou te mostrar para você o poder da morte e o poder da vida provérbios capítulo 18 e o verso 21 veja o que Solomão diz aqui a morte e a vida estão no poder da língua ah eu pensei que estava num revólver está no poder da língua a morte e a vida está no poder da língua e aquele que ama comerá do seu fruto quantos estão comendo frutos amargos e desagradáveis pelo poder da língua e quantos estão tendo vida felizes pelo poder da língua nós estamos aqui irmãos aprendendo de Deus eu não estou contra vocês eu estou a favor de vocês eu estou do lado de vocês porque vocês estão ao meu lado e eu estou dizendo a verdade para vocês eu não quero mentir para vocês eu quero ser honesto com vocês como um dia quando eu jovem ainda com 18 anos alguém foi sincero comigo alguém foi honesto comigo e essa é a razão de eu estar de pé até hoje eu acreditei então onde está o poder hoje tem pessoas irmãos indocentes pagando preço caros quantos inocentes quantos pais às vezes não estou dizendo que seja o caso de vocês mas quantos pais que chega para o filho esse filho não presta isso aí não vai dar nada isso não presta essa filha não presta isso aí não dá nada não vai dar nada isso aí isso não vale nada está maldiçoando o próprio filho irmão a própria filha e isso pega esse poder pega irmãos esse poder mata esse poder mata quantos filhos destruído quantas filhas destruída pelo poder da língua porque o poder da língua veja veja onde foi lido aqui a morte e a vida está no poder da língua quantas pessoas irmãos que mata a influência de uma pessoa através da língua chega numa pessoa e diz não não é aquela pessoa não é o que você pensa aquela pessoa é isso aquela pessoa é aquilo aquilo outro e você acaba dando ouvido para aquela mosca varejeira e você fala é verdade ele é mesmo mas você não pensava aquilo dele mas aquela pessoa através da língua mata a influência ele mata aquele outro aquela outra pessoa que você amava de todo seu coração que você era companheiro que vocês eram amigos então você veja o poder que tem a língua veja o poder que tem irmãos então influencia irmão tudo isso é uma influência é uma influência terrível e aqui diz onde lemos que o poder está no poder diz que o poder da morte e o poder da vida está na língua agora nós devemos ser embaixador de boas notícias irmãos se você não foi até hoje peça senhor mude a minha vida porque você ainda está vivo você ainda tem chance irmãos só você pode lavar a sentença de uma pessoa só depois quando ele morreu fala esse não tem jeito mas enquanto está vivo tem maneira tem jeito irmãos para tudo tem jeito Jesus disse para Maria e Marto aquele que crê ainda que esteja morto viverá aquele que crê em mim como diz as escrituras ainda que esteja morto viverá então nós podemos tomar atitudes enquanto nós podemos falar raciocinar pensar dar dois passos atrás se for preciso para depois dar três passos para frente isso é a lei de Deus irmãos porque ele diz que aquele que se exalta será humilhado o teimoso vai ser humilhado mas aquele que se humilhar esse será exaltado essa é uma lei do criador daquele que disse que antes que existisse luz eu sou antes que existisse dia eu sou então ele é e se ele é ele pode ele pode todas as coisas Deus nos chama irmãos para ser atalaia do bem não atalaia dos mal de maldição de praguejamentos não como que Deus me chamou me ungiu para alguma coisa para mim ficar te praguejando jogando jogando coisa em cima de você irmãos irmão Deus me conhece meu coração não tenho nada contra ninguém eu oro todas as manhãs para todos os pastores estejam certo ou estejam errado isso é problema deles e Deus não é meu a minha obrigação é orar por eles e eu faço Jesus disse que nós devemos amar até os nossos próprios inimigos e orar por quem nos persegue ele está perseguindo é problema dele irmão o importante é você não persegui-lo o importante é você amá-lo nem que ele não te amar mas faça a sua parte faça o que Jesus te disse para você fazer obedeça a ele não obedeça a outras pessoas irmãos que vem com pensamentos com razoamentos como a serpente chegou no jardim e disse para Eva com razoamento dizendo que que o que Deus disse que Deus não queria que a serpente fosse que Eva fosse que nem Deus conhecendo o bem e o mal e a Eva entrou na dele e veja a situação do mundo como está hoje quando você vê um um carro de som subindo numa rua anunciando a morte de alguém você lembra das obediências de Eva quando você vê alguém descendo uma sepultura alguém descendo ele na terra você lembra da desobediência de Eva lembre irmãos da desobediência a desobediência custa caro irmãos tudo tem preço tudo tem preço nessa vida o que você faz de bem tem preço o que você faz de mal tem preço a gente a gente já não é mais criança nós não somos mais criança nós não somos mais bebê paulo diz que quando nós éramos criança nós bebíamos aquele leite racional mas nós crescemos você cresceu você se tornou um adulto você não bebe mais de leite só de leite você hoje bebe de um alimento mais forte esse é o alimento que você que você bebe hoje e você está ouvindo uma mensagem que que te edifica irmãos uma mensagem que te levanta uma mensagem que faz você refletir que faz você olhar para trás e faz como o próprio profeta Miquéias disse ó inimigo meu não se alegra com a minha derrota se eu cair levantar-me se eu morar nas trevas o Senhor será minha luz não se alegra com a minha derrota não inimigo não fica feliz não não fica dando pulo e saltando de alegria não porque se eu cair eu vou me levantar se eu morar nas trevas o Senhor vai ser minha luz diga isso para o inimigo ele é fanfarrão ele é covarde ele é fujão ele fugiu de Jesus 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 disse vai te Satanás e ele foi para terminar igreja amigos essa pequena palestra que eu digo para os irmãos que eu não sou um pregador sou um pastor palestrante aqui no livro de Isaías capítulo 41 e o versículo de número 10 está escrito assim 41 e o versículo 10 não temas porque eu sou contigo se Jesus falou que ele está com você você vai temer o que? hã? se ele falou que está com você você vai temer o que? o que eu vou temer? eu há um ano atrás um ano e pouco atrás eu peguei covid e fiquei com 86% do pulmão atacado eu fiquei com um ataque cardíaco no hospital internado em Cornélio e Procópio as irmãs estão aqui ela conhece o hospital lá em frente a igreja matriz eu fiquei internado lá entre a vida e a morte mas eu fiz uma oração lá naquele hospital em frente a UTI eu falei Senhor Deus se o Senhor precisar de mim aqui na terra ainda o Senhor me tira daqui mas se chegou o meu tempo e o Senhor não precisa de mim o Senhor pode me levar que eu estou pronto para ir a partir daquela oração a minha vida eu vou me dou as minhas energias voltaram o médico entrou lá na UTI e disse você está bom amanhã você pode ir embora e eu estou aqui fazendo o que? numa plataforma numa plataforma eu não fui para farra eu pedi Senhor se o Senhor precisa de mim ainda aqui na terra se o Senhor precisa aqui de mim Senhor o Senhor me tira daqui se o Senhor não precisa de mim mais aqui na terra afindou o meu tempo que o Senhor me leve que eu estou em paz eu fiz essa oração irmãos de coração com lágrimas descendo no olho e no outro dia ele ligou para o meu rapaz para o meu filho eu liguei para o meu rapaz pode vir me buscar que eu estou liberado ah mas está liberado estava morrendo estava morto os vizinhos quando viu meu filho sair com a caminhonete buscar eu começou os burburim nas vizinhanças ó pastor Rubens morreu o filho dele está buscando ele aí no caminho nós passemos compremos as mexericas no caminho numa feira e quando os vizinhos chegou estava cascando uma mexerica na janela da caminhonete aí o rapaz não morreu olha o rapaz chupando mexerica lá está chupando mexerica oh irmãos esse Deus é poderoso esse Deus é poderoso então veja aqui no versículo 10 não temas porque eu sou contigo não te assombres não fica apavorado quantas pessoas estavam chorando lá e se eu morrer o que vai ser do meu filho o que vai ser da minha mulher não eu falava calma gente a tua esposa está boa teu filho está bom você que está ruim preocupa com você preocupa com você estão bem não te assombres não te assombres porque eu sou Deus eu te esforço eu te ajudo eu te sustento como a destra como a destra da minha justiça oh nós temos um Deus forte você tem um Deus forte se você tem um Deus que te fala isso pra você o que que você vai temer você está com medo do que do que que você está com medo depois de Deus falar isso aqui pra você não tema não te apavore porque eu estou contigo do que que você está com medo do que que eu estou com medo ah mas a morte pode te jogar na sepultura mas Deus Deus me tira de lá ele me tira de lá é somente essa força que ele tem que o inimigo tem de colocar você lá tira daqui mas Deus te coloca aqui dentro então irmãos e amigos vocês que vieram aqui que pela primeira vez me ouviram aqui essa voz minha só acançou teus ouvidos mas que essa palavra possa acançar o teu coração e que ela possa ficar guardada no seu coração guarda ela no teu coração porque Deus disse operando eu quem impedirá quem que vai impedir quem que vai impedir se Deus está com você quem que vai impedir você quem que vai impedir quem vai barrar você se Deus está com você ninguém vai te barrar você então amigos amigos e irmãos companheiros que Deus te ajude você que Deus recompensa você e que você no teu coração quando você for dormir que você for orar diga Senhor eu te agradeço ao Senhor por ter ido naquele lugar nessa noite eu te agradeço de todo o meu coração e que Deus ajude a cada um de vocês amigos irmãos continue vindo aqui que eu também vou continuar vindo aqui tá bom que Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.